Para a área, a subida, a sobra com o Flávio, não conseguiu dominar, perdeu o tempo da bola, mas ficou com ela, o Flávio chuta a grama, manda para a área, bola vai para a linha do fundo, último toque do Arley, chegou dividindo ali o Arley, o Alex OVV parte para cima do árbitro, para receber o cartão, ele está pedindo penas, ele está alegando que o Arley tocou o atleta antes de tocar a bola, Tocou o Alexandre, ele está caído aí, na imagem, o Alexandre caído, você vê chuta a grama, a bola vai chegando o Arley, vai em cima do Alexandre, o técnico Janinho, a imagem para você, o Vila está sendo para o lado esquerdo, o Alexandre, e é parado com falta o meio do Vila, chegou em cima dele, o Kleber Gaúcho cometendo a falta, Você vê aí, os dois se enroscaram lá do lado esquerdo, falta o árbitro André Luiz Castro, o toque para o Alexandre, tem condições o Alexandre, próximo dele o Léo Inácio, o drible em cima do Vitor, não descola dele o Vitor, E acaba fazendo a falta, como é que voltaram as duas equipes para o segundo tempo, Paulo Gonçalves? É um jogo muito truncado, né, está vendo que a marcação agora é rigorosa, individualizou mais ainda a marcação, quantos times se apostam na bola, E naturalmente é um jogo que pode ficar meio violento, viu? Abrindo pelo meio, Alisson, o toque para o Alexandre, corre para alcançar o Alexandre, vem o Vitor, no casimbo, colocando para a linha lateral, rigoroso Vitor, aí o Alexandre reclamando, Flávio, fez o paredão, o lançamento, para o campo de ataque, avança o Vila, em busca do segundo gol, Alexandre recebeu, não tinha ninguém, para tocar, forçou até receber, ali a falta, falta cometida pelo Rocha, que levou o Abraão, E vai o Alex, uma falta dura, mas levou vantagem o Tibor Vila, e o Alex Oliveira também, derrubado, reclamou o Neném, para Alex Oliveira, de contrato novo, Alex Oliveira, Alexandre, falta, cartão de um amarelo, para o Marcelo Goiânia, camisa número 8, que chegou por trás, para fazer a falta, para Alex Oliveira, quatro jogadores do Trindade, para cima dele, ficou livre, do outro lado, Thiago, dominou e tocou para o Alexandre, chegou o Lelo, chegou para derrubar, chegou para fazer a falta, Tão tudo escuro sim, já, aqui já fechado, né, aqui só eu, é, né, cuidado com isso, hein, não, aqui não tem não, tá aí, tá aí no oba, tá certo, vai na bala, colocando na toca do gol, chega o espelho, o goleiro, o cabocou, vai na tralinha de fundo, o goleirozinho, olha o Fernando, ele prepara o letrano, o tempo, o Bacana, que agitou, o gol para trás, a equipe do Vila Nova, tentando chegar, bateu na fila, o mundo do Léo Mineiro, aqui o 0x0, campeonato goiano, Trindade e Vila Nova, vai chegando o Thiago, fazendo a jogada, deixou para o Alexandre, mandou a bomba, ela foi alta demais, vai pela linha de fundo, é só tiro de meta para o Trindade fazer a cobrança, Good night, salta do time do time da RioVebense, Alexandre do Vila Nova, vai tacando calma, bateu em frente, quatro cara, defensiva da RioVebense, vem Rogério, vai jogando, vai jogando ali, para o jogador, cheico, Alexandre, bateu sozinho, vai na imáquina, E abre esse espaço aqui entre o Igor e realmente o Alex. Olha o Alexandre, ele vai para cima do Erivelton. Erivelton se atrapalhou, Alexandre bateu, ela passou a cruzada. Olha a bronca do Enival em cima do Erivelton número 5. O Enival foi lá para dar uma bronca, tá aí ó. O zagueiro se atrapalhou. Chegou o Alexandre bateu, mas o Julinho chegou um pouquinho atrasado. A força jovem. Um gol pela nova, Alexandre pela direita, um chute direto. Ela passa à direita do goleiro Arley, ele sobe e serva, vai, a linha de fundo. Aí o Alexandre chegando pela direita. Ao invés de fazer o cruzamento, tentou o chute direto, chute cruzado. Tiro de neta, o Arley vai cobrar e o Alexandre chegou concluindo. Alex Oliveira na cobrança da falta. A rolada para o meio, o chute do Alexandre e a defesa do goleiro. Luiz Almeida, esse descanteio, né? Justamente. E na sequência acabou saindo o gol. O Rocha tenta cortar. Luiz Almeida faz uma defesa parcial e o Dedê acaba tentando tirar e a bola acaba entrando. Todo mundo tentou fazer ali sua parte e não deu, né? Só que tinha que tirar para cá, não era para trás. Déu Inácio vai buscando o jogo. Tentativa com Alex Oliveira, deu certo, o Alisson vem de trás, fazendo o lançamento. O Alexandre recebeu livre. Pé esquerdo, bateu. Gol! Do Vila, Alexandre. Recebeu o lançamento, surgiu livre pela meia esquerda. E aí foi só trocar de pé e soltar a bomba. Essa não deu para o Ender. Veja como chegou o Alexandre. Dominou e mandou. Aos 22 minutos, primeiro tempo. Já daí esse zero, Vila Nova, um. Mais uma bela jogada do meio campo do Vila Nova.